Ecolive Mix com DJ Ecosinho DJ Ecosinho É muita carga no momento DJ Ecosinho Há dias pura reconheça Está comprovado Ecolive Mix Tem muita carga no momento Me toca Menina Não mordo, prometo, não te magoar Sem bandeira Entre nós Só sei que tu vais gostar Motivos Tens de sobra Encosta o teu corpo no meu Sinta a minha pulsação O que é teu é meu Me arrasta num canto bem longe da tua cruz O que eu quero no fundo é explorar esse teu mundo Me agarra burro Chama-me nomes Me agarra burro Onde tu dormes Hoje é Toca 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 Te agarro Com um jeitinho diz meu nome Devagarinho mato a tua fome Carinho Senta no colo Não quero fatia Quero todo o bolo Tu dizes que me amas só I love you too É demasiado esse teu sabor Aqui já se faz calor Aqui já se faz calor Convém ficar a vontade Evita problema Cota do mel Dona do meu coração Esquece os bombeiros Bora para o chuveiro Para acalmar essa erupção Me agarra burro Chama-me nomes Me agarra burro Onde tu dormes Hoje é Hum, toca Hum, toca Hum, toca Hum, toca Me agarra burro Chama-me nomes Me agarra burro Onde tu dormes Hoje é Hum, toca Hum, toca Hum, toca Hum, toca Não acreditavas Quando eu dizia Que eras a única Caminhavas em segura Vivia cheia de dúvidas Dizes Que todos os homens São iguais E que não tenho Estas ideias Que meu amor É mera ilusão E tudo foi em vão Teu coração Não acreditava em mim Sem confiança O amor não dura E tudo chegou ao fim Baby, eu tentei Mostrar o quanto eu te amei Mas tu desprezaste O amor que eu sempre tinei Amor Eu só quis ser teu Mas o teu medo Fez-te perder o troféu Eu estava sem altura Foste em segura E acabaste por matar o meu amor I'm buying out the bar lately Fame, a girl, a crib A couple of fancy cars Now, that's how we're living That's how we're living That's how we're living Life is good Yeah It's all good Yeah It's all good That's how we're living That's how we're living Yeah Life is good Life is good It's all good Yeah It's all good It's all good Came from the hood Worked my way up to the top And it feels good Yeah Life is good Yeah I'm able to buy myself anything I wanna Take my girl on a trip when I wanna And I'm gonna do so Whenever I feel like doing so And I remember back in the days When I wished upon a shining star A shining star To bring me fortune, fame A clown, a crib A couple of fancy cars Now, that's how we're living That's how we're living Yeah Life is good Life is good It's all good It's all good It's all good That's how we're living That's how we're living That's how we're living Yeah Life is good Life is good It's all good It's all good It's all good Com esse tipo galete Debe tu és a chefe És a melhor És tudo que eu quero Quero Me fazes tocar no teto Quando o assunto é peró, peró Yeah Baby eu não sei se alguém vai conseguir Chegar no nível que tu estás Bem É só você É só você É só você que me deixa assim Um dia vais me matar de amor Oh Oh E também tu vais me trazer Dor de cabeça Hey Vais me dar dor de cabeça Você é boa demais Só você me satisfaz Dor de cabeça Vais me dar dor de cabeça Eu te amo mesmo Já tu é Fica soja Minha mulher Hey Hey Antes de tu ires embora E dizes que não queres mais Que não tens mais amor pra dar Antes de passar Antes de passar por essa porta Antes de passar por essa porta Sem olhas pra trás Antes de outro amor Tu abraças Deixa eu tirar as dúvidas Moço tenho as minhas dúvidas Que tu já não me amas mais Deixa eu tirar as dúvidas Moço tenho as minhas dúvidas Deixa eu fazer a prova dos nove Nove Eu quero, quero, quero Teu beijo, beijo, beijo Só mais uma vez Eu quero, quero, quero Teu beijo, beijo, beijo Só mais uma vez Oh Moça Você que também é mãe Encostal Não tenhas medo Que eu não 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 Não vou te fazer mal É só dançar É Não vou dar passada Vou só ficar parado Sentindo o calor do teu corpo Contigo está colado Então me abraça Me abraça Me abraça Bem forte Fecha os olhos Fecha os olhos 你 Me abraça Então me abraça Me abraça bem forte Fecha os olhos e deixa-te levar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Faz, faz acontecer, faz Vem com isto Faz, faz acontecer, faz Minha perda foi me diante Faz, faz acontecer, faz Vou ser sexy, chata Ai, não faz isso assim Você me mata Para, fica quieta E não tentes me apanhar a pata Você deve ser a coisa mais linda Que Deus já desenhou As outras ao pé de ti Não se compara, são só rascunho Então eu não vou dar passada Vou só ficar parado Sentir o calor do teu corpo Contigo está colado Então me abraça, me abraça Bem forte Fecha os olhos e deixa-te levar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Faz, faz acontecer, faz Vem com isto Faz, faz acontecer, faz Minha perda foi me diante Faz, faz acontecer, faz Vem com isto Faz, faz acontecer, faz Minha perda foi me diante Não resisto Não resisto a esse teu charme Olhar, brilho, estilo Esse teu charme E vem que eu te dou É tudo o que eu mais quero Sem transa que não seja Esse moço Dá-me mais de salê Vem e beija minha boca Dá o telefone Dá o telefone Teu olhar tem açúcar Eu sou o meu coração Dá o telefone Dá o telefone I see you too big oh Uh, te juro não largo Te juro não largo Te juro não largo I see you too big oh Uh, te juro não largo Te juro não largo Te juro não largo Essa tua beleza Me fez mudar de ideias Eu que não queria já quero Fiquei babado por inteiro Uh, 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 uh... Uh... Tu és demais Se fosse comida eu queria mais Que você me faz Mosa não se faz É samba Me tem mais salé Beija minha boca Dá o telefone Dá o telefone Meu olhar tem açúcar Adoçou o meu coração Dá o telefone Dá o telefone Aí se eu te pego Juro não largo Juro não largo Juro não largo Aí se eu te pego Juro não largo Juro não largo Juro não largo Eu também te quero Te quero Vem me agarrar forte Também te quero Te quero Vem me agarrar forte Mas eu também te quero Te quero Vem me agarrar forte Também te quero Te quero Vem me agarrar forte 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 Eu também te quero Te quero Vem me agarrar forte Te juro não largo Ai, paz na parede Paredes Paredes Ei, ei Landry Kiei Landry Kiei Pense na classic sound Até parece que já nos conhecemos Essa dança tá, sai bem Os nossos corpos falam a mesma língua Essa fofoca tá bem quente Se não quiseres passar, dá-nos stress Paradas pra mim, está bem Queres saber o que é que me acontece? Eu vou explicar Oh baby, fico louco Quando remexes mais Quando me apertas fico viciado no teu toque Oh no Oh baby, fico tonto Quando me enrolas mais Caso na quando eu quero Vou te pedir só uma coisa Se não te importas Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Fica comigo Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Tu me achas comigo Porque tá bom É bom Se não é seu som Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Tu me achas comigo As tuas amigas estão a olhar pra nós Que sandinga Agora não existe mais ninguém Só eu e tu Só eu e tu E quando a justiça chegar Ninguém vai se meter Ninguém vai se meter Tô bem algemado a ti Oh baby, fico louco Quando remexes mais Quando me apertas fico viciado no teu toque Oh baby, fico tonto Quando me enrolas mais Reza na quando eu quero Vou te pedir só uma coisa Se não te importas Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Fica comigo Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Tu me achas comigo Porque tá bom É bom É seu nosso som Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Tu me achas comigo Baby girl Tu tens perfeita altura Tu tens perfeita cintura A retaguarda é uma loucura Mas isso é pessoal ou é escultura? Estás a ofuscar com todo o cenário Olhos estão em ti e luzes no sumafro Deixas-me ser o teu empresário Baby, eu gasto o necessário Não te arraste assim Vou dar bandeira Não quero acionar O alarme dos haters Vão ligar na dama Para dizer besteiras Vou ligar na dama Para dizer que é mentira Me admira Como percebeste o meu recado Que te quero mais do que hipermercado DJ repete o som se não fico malvado Dama, nós trago o que tá bom Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Fica comigo Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Fica comigo Porque tá bom É bom É só o nosso som Vamos dançar mais uma Uma, 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 uma Fica comigo Porque tá bom É bom É bom É bom É bom Tu sabes quantas vezes Pulei janela Pra tá contigo Tu sabes quantas vezes Briguei com os meus pais Pra tá contigo Hoje me chamas Canuca Tipo sou miúda da rua E eu sou tua esposa Mereço respeito Assim, mera Estás armado em flea Hoje não vai sair Fica aí Quero te ver aí Bebo aqui Se é música alta Então toca aqui Ah, se o que? Te fiz que? Do nada, amor Quem me atrofiare? 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 Do nada, amor Queres me atrofiare? Quem 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 me atrofiare? Oh, no Oh, no Oh, yeah T'as a pensar que já lo se mostre, né? Tu sais de noite Eu fico aqui sofrendo Como se feel? Como se feel? E ela não dorme Só chora E tu na discoteca Quem me apanha vada? Só porque desde conta Que eu só quero ser boa esposa Quem me apanha vada? Só porque desde conta Que eu quero ser boa mãe Tás armado em flea Ou não vais sair Fica aí Quero te ver aí Beba aqui Se é música alta Então toca aqui Ah, se o que? Te fiz que? Tu nada, amor Quem me atrofiare? Queres me atrofiare? Queres-me atrofiare? Queres-me atrofiare? Pra explicar porque eu te deixo mal Mas meu Deus te culpado É que eu não posso dançar Senhora não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela É que eu não posso dançar Mas não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela Não vale a pena insistir porque não dá Se vai desistir melhor não tentar Tirar o vejo de alguém com quem tu nunca vais casar Essa música é dela E isso não é brincadeira Melhor escolher outra pessoa Eu não sou uma aventura com outra mulher E sem insistir eu digo não Melhor largar a minha mão Essa é pra minha baby Com outra não posso fazer É melhor escolher alguém É que eu não posso dançar Senhora não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela É que eu não posso dançar Mas isso não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela É que eu não posso dançar Eu sei que essa música é doutra Mas mesmo assim não consegue me segurar Não é por mal, não é por mal Eu não posso dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Morro o perigo Na discoteca quando eu te encontro Assim com esse corpo Tu me olhas e veis, veis, veis Tipo pipoca Te arrasta, provoca, provoca Me atiça, depois vai embora Assim me matas do coração Esse teu corpo não é normal Eu já não quero ficar mal Ei, é por isso que eu te digo Oh pipi vai vai, vai vai Oh pipi vai vai, vai vai Não me venhas a tiçar Eu já sei que tu não vais dar Oh pipi vai vai, vai vai Oh pipi vai vai, vai vai Tu não me venhas provocar Depois eu vou ficar olhado Oh, está difícil te entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és a minha paixão E ganhaste só ilusão Baby tu deste jajão Nunca estás presente quando te preciso Sempre que te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens na mão Eu sou cavalheiro e tu patricia Quero algo sério e tu brincadeirias Baby eu cansei Tentei te mudar Eu vou tirar o pé Vou tirar o pé Vou tirar o pé Da só relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Da só relação Pensei que me amava as mãos, afinaram só a canção Baby, faz tempo que eu estou de olho no teu jajão Pôs meu na minha boca e depois desistam Oi, cansei desse jogo de sedução, porque eu já vi Tu também queres, a tua boca pode mentir, mas os olhos não Eu vejo eles arderem de tanta paixão Quando não estamos em um braço Porque eu sei, eu sei Beija minha boca, tipo uma louca, parece que adoras me provocar Corpo no corpo e tudo aquece e começamos logo a viajar As curvas do corpo, é complicada, é mesmo aí que eu já vou me perder E o nosso mambo vai bater bué, mas tu insistes em te conter Não controle, não controle, deixa acontecer mais não Não controle, não controle, deixa ver o que é que eu vou Não controle, não controle, deixa acontecer mais não Não controle, não controle, deixa ver o que é que eu vou É na boa cor, conta sentir mais calma É na boa joia, conta viajar Colou na boca, tá quente a minha alma Bom beijo que fazê-me apaixonar Com certeza Que é boa comer, que tem nada nos montar Fazer-me esquecer O sorriso, contem falta Reboca-lo, contem falta Escuta-me os prós, contem falta Um crescer bonde Por minha alma, minha inspiração Para tudo mal que tem no mundo Bom, minha proteção É cá difícil de entender Amor contem pavor Minha amor Tenho certeza Que é boa comer, que tem nada nos montar Fazer-me esquecer O sorriso, contem falta De boa calma, que tem nada nos montar Fazer-me esquecer De boa calma, que tem nada nos montar Me aprontar Me aprontar Apesar de ser tanto É mais forte É mais forte É mais forte Mamãe, mamãe Eu sei que tem mulheres como você Mas tu provas que não sou igual Falei Do jeito de tocar Faz-me ver bem Eu sou teu escravo Por isso toda a tua teia Tô condenado A te amar e não ser um pleia E quando me tocas Qual a tua? A sentar-me passa a porta e para a lua Do jeito malandro me faz delirar, baby Quando me tocas Qual a tua? A sentar-me passa a porta e para a lua Do jeito malandro me faz delirar, baby J'adore les histoires d'amour Com sa finitia Alors la c'est mieux Une bonne histoire d'amour Sa vejo mal à personne Définitivement Je t'aime Beaucoup Je ris Faudra pas répondre Oui, je sais Car ça brûle en moi L'envie De t'avoir dans ma vie Mais t'as tellement de choses Dans ta tête Qu'on dirait que t'as pas compris Je garderai Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Définitivement Définitivement Je t'aime Beaucoup Je ris Non Faudra pas oublier Ce que je viens de dire Je suis sentimental Et un peu romantique Maintenant t'es là Mais comme on ne sait jamais Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je ne penserai pas au long de maille Je vais en profiter Pour t'aimer Et pouvoir t'embrasser Et pouvoir faire amour Avec le pape et le rêve Et t'emmener au ciel Pour parler de toi Mais comme on ne sait jamais Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Le dos de ton parfum Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Je garderai Je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Car je ne sais pas si que tu reviendras Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Sei que por mim já não sientes nada E eu não quero mais sofrer calada Car je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras Não vou, não vou Já não temos solução Já estou farta de ser abusada Estou contigo e não me sinto amada Olhe para a nossa situação Não te peço muito, sou o teu amor Carro e joias para mim não tem valor Só quero a tua atenção Pois eu me sinto tão sozinha Faz as falta todo dia Não aguento mais Não acontece que eu não vou mais aguentar Estou cansada de deitar nos consertar Eu me perdi, confiei em ti Mas mesmo assim Abusas de mim sem ver o meu amor Eu sei que ainda tu tens tanto medo Mas não vale a pena Te mentiras mais não Pois esse amor que carregas no teu peito Já tem dono para toda a vida O que posso mais fazer para te convencer Foste feita para mim Só para mim És a luz do meu dia O cair da minha noite E eu vou dizer para todo mundo ouvir Eu te amo Eu te quero E jamais vou te deixar Eu te amo Baby eu te quero E para mim serás a única que vou amar Depois vocês dizem que eu é que sou malandro Depois vocês dizem que eu é que sou bandido Ela é quem tem um plano para me matar Ela tem um toque que não me deixa falar Depois vocês dizem que eu é que sou atrevido Depois vocês dizem que eu é que sou um perigo Quando ela me toca eu não posso olhar Fico maluco tarado a me controlar Chamei a polícia para vir acudir Se eu aqui bravar ela não vai fugir E eu não me responsabilizo dos danos que eu vou lhe causar Ela é quem começou o jogo e agora vai ter que pausar Tem um corpo perfeito e me deixa humilde só de lhe olhar Sou do jeito que ela ande Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Amor não quero confusão Me agarra, me atira no chão Meu corpo aquece contigo Na manhã faz o que eu penso Tu sabes o meu desejo, amor Hoje eu quero ser só tua Vem pra mim, ninguém vai impedir Algo me diz que isso vai explodir Sabes bem Ninguém faz como eu Encosta aqui e aperta assim Acusa de mim Baby, toca, toca em mim E eu toco, toco em ti Faz-me voar De ver o ar Agora fica, fica assim E eu fico, fico assim Comer é tão bom O meu bombom Chefe, vai mesmo assim bem devagar Não vês que já está a flutuar, baby Tu és boa em tudo Como pode ser Ai, 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 esse teu telachar Não para que eu estou a gostar, não Amor, sou tu, pra mim enlouquecer Vem pra mim, ninguém vai impedir Algo me diz que isso vai explodir Sabes bem, ninguém faz como eu Eu encosta aqui e aperta assim Acusa de mim Vem pra tocar, tocar em mim E eu toco, toco em ti Faz-me voar De ver o ar Agora fica, fica assim E eu fico, fico assim Chefe, 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 chefe Chefe, chefe, chefe Me perdoar Eu ninguém me cago assim Eu não me cago assim Eu não vou Eu não vou Eu não vou Aí, aí, aí Aí, aí, aí É uma história de amor, como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel Só que a vida falou, e o teu olhar me mostrou Que é o fim, mas para mim não é sinal Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou Se foi um dia ou dois, ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir, não queres ficar, pode sim Que eu não corro atrás, vai ser como quiser Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar amor Vou acreditar até pedir Se não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar amor até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Liguei o meu facebook Te fiz um pedido de amizade Você aceitou Você me aceitou, eu te escrevi mensagem no chat Dizendo que és muito girar Você me respondeu, até me agradeceu Eu falamos, falamos Até que combinamos um jantar Já em tua casa Tentaste, foi logo, me apropriar Me empurraste logo, pra cima da cama, tentando me Desacreduzir Tem jeito interessante Mas não tens as qualidades Certas pra mim Miúda mais bonita que eu já vi Esse teu corpinho é bem sexy Desculpa, mas não posso ficar É que o meu filho tá a me esperar Tens um olhar que eu nunca vi Esse teu joguinho é bem sexy É que o meu filho tá a me esperar Eu tenho muito amor pra lhe dar Meu filho, tá a me esperar Amor, tá a me esperar Meu filho, me agarra a mão Por aqui, adorei É que andam bem Não quero nova cena, não Me explica o porquê Me tentaste seduzir Agora eu já sei qual era a tua intenção Mas fica sabendo que não sou nenhuma criança E como tu és uma criança Achei tu não pensas Não ando aqui para curtição Muito menos para filmes de ação Pensavas tu que eu é que era easy Mas afinal tu é que és crazy Me tentaste seduzir Me tentaste embebedar Tudo bem, quer-se uma pérola Mas para mim não dá, não, não Minuda mais bonita que eu já vi Esse teu corpinho é bem sexy Desculpa, mas não posso ficar É que o meu filho tá a me esperar Tens um olhar que eu nunca vi Esse teu joguinho é bem sexy É que o meu filho tá a me esperar Eu tenho muito amor pra lhe dar Meu filho tá a me esperar Amor é Amor é Tá a me esperar é Tá a me esperar é Tá a me esperar é Meu filho é Tá a me esperar é Me agarra a mão é Tá a me esperar é Por que? Dore é Me cantam bre é Não quero nova cena não Tá a me esperar é Tá a me esperar é Desculpa, tá a me esperar é Tá a me esperar é Meu filho está a me esperar é Você não vai dar é Desculpa, mas não vai dar é Você não vai dar é Meu filho está a me esperar Meu filho, meu filho Meu filho Amor é, meu filho Me agarra a mão, ué Eu não quero fazer nada Amor é, meu filho Me agarra a mão, ué Ecolife, com DJ, é cozinha. DJ é cozinha. Aliás, pura reconheça. Está comprovado. Ecolife, tem muita carga no momento. Ecolife, tem muita carga.